Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Na manhã desta quinta-feira, o corpo de uma mulher foi encontrado enterrado em um campo de futebol no bairro João Paulo, Zona Leste de Manaus. A mulher estava desaparecida desde o dia 23 de junho deste ano e foi localizado após um dos envolvidos no crime ser apreendido nesta manhã. De acordo com a polícia, a motivação seria por briga de tráfico de drogas daquela área, onde a mulher era suspeita de ter armado uma emboscada para um homem que foi morto por integrante de uma facção rival. Quer saber mais detalhes deste assunto? Basta clicar no link disponível abaixo. Eu sou Raline Pontes, do Portal Norte de Notícias.